E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Gleis do canal Excel Tá Tudo Errado e esta é a macro mais utilizada no mundo. Qual seria ela? No caso seria o ID, pessoal. O ID automático. O que é o ID automático? É o ID que é auto-incrementado, certo? Então conforme tu faz o cadastro, ele vai inserindo lá o ID1, ID2 e assim por diante. E como é que eu faço isso? Primeiro vamos observar como é que está acontecendo aqui, certo pessoal? Observe, conforme eu vou clicando no botão, ele vai me inserindo um número automático nas células, certo? E como é que eu crio essa macro? Vamos aprender agora. Bora programar? Vamos começar ela do zero. No caso, eu vou apenas aproveitar esse mesmo botão, certo? Vou pressionar Alt F11, primeiramente. Vou maximizar aqui. Vou inserir um novo modo, certo? E vou dizer o que? Vou criar umas variáveis. Primeiro, DIN, contador, as integers. Depois vai ser incrementado, certo? Então, por isso vai ser do tipo inteiro. Depois vai fazer a contagem. DIN linha, as integers. Também vai ser do tipo inteiro. DIN W, as worksheets. E vamos trabalhar com a planilha, certo? Vamos ter que setá-la. Feito isso, eu vou dizer que setw é igual a cheats. A nossa plan, que a gente vai fazer o trabalho, é na plan 1, certo? Como eu não renomeei, já está com o nome padrão. Plan 1. Vou fechar o seu parênteses. Feito isso, vou dizer que minha linha vai ser igual a 2, pois começa a partir da célula A2, certo? Pois a primeira é o cabeçalho. Vou selecionar a minha planilha, W.select. Feito isso, vou dizer que with W, certo? Para economizar código, a gente sempre trabalha com essa estrutura, certo, pessoal? END W, então tudo que tiver entre o END W e o END W, vai ser executado. E a partir do momento agora, eu não preciso mais trabalhar diretamente utilizando o W. O que eu botar aqui, botar ponto, ele já vai reconhecer que eu estou trabalhando com o objeto worksheets. Que no nosso caso aqui, a gente setou a plan 1, certo? Então, feito isso, eu vou dizer aqui, Ranger. Abro parênteses. No nosso caso, eu vou botar o meu cursor na última célula, certo? Como é que eu faço isso? Abro aspas duplas. O valor... No caso, eu estou usando o Excel 2007, pessoal. Então, a minha última linha é a 104, 85, 76. Fecho aspas duplas e fecho parênteses. Ponto, select, certo? Depois disso, vou selection. Selection.end. xlup, em caso, de cima para baixo. Perdão, de baixo para cima. Ponto, select. Ou seja, meu cursor está na minha última célula e ele vai percorrendo da minha última célula até a primeira que não estiver vazia, certo? Feito isso, eu vou dizer aqui, if active cell é igual a id. Quem é o id? É o cabeçalho da minha coluna que está na célula A1, certo? Vou mostrar aqui para vocês. Esse é o meu id. Então, vou botar aqui conforme está lá. Todo maiúsculo e vou colocar entre aspas duplas, pois é um texto. Se meu id... Estou dizendo aqui, se minha ativa célula for igual a id, então, meu contador é igual a zero. Caso não, vou usar o else, se não, meu contador vai ser igual a active cell, ponto value, certo? Então, meu contador vai receber o valor que está na célula. End, if, certo? Fim do meu bloco if. Agora aqui, vou auto-incrementar meu contador. Meu contador vai ser igual a ele mesmo, mais um. Ou seja, se meu valor que está na célula for 1, então, meu contador vai valer 2, certo? Se a célula ativa for 2, meu contador vai valer 3 e assim por diante. Feito isso, vou dizer, vou deslocar uma célula, certo? Para que não sobreponha o valor. Active cell, ponto offset. No caso, ele vai deslocar uma linha, zero colunas. E vai selecionar, certo? Essa linha. Na realidade, essa célula, active cell, novamente, ponto value, vai ser igual ao meu contador, certo? Então, estou dizendo que a minha célula vai receber o valor que está no meu contador, certo? Ele está sendo auto-incrementado. Depois disso, abaixo de eu fechar meu bloco, o end-width, certo? End-width. Na realidade, ela já está fechada aqui. E aqui só um detalhe, pessoal. Eu criei aqui, sem dar uma rotina, certo? No caso aqui, a rotina foi criada e não foi criada a sub, certo? Então, no caso, eu vou recortar esse código. Vou dizer aqui, sub. Insere. Underline. E dê automático. Aqui, você coloca o nome que você queira. Sempre procurar um nome intuitivo. Percebe que, após eu dar o enter, já criou o end-sub, certo? Ao final. Então, o código que a gente tinha feito, eu copiei, está em memória. E vou colar agora, certo? Então, agora vamos executar. Vamos, primeiramente, desligar aqui a tela no começo do código. Application.screenUpdate. Igual a falso. No meu final do código, vou copiar esse comando e vou alterar o valor para true. Certo? Vou estar, novamente, habilitando a atualização de tela. Agora, eu vou voltar lá para o Excel. Vou clicar com o botão direito sobre o meu botão. Clico em atribuir macro. E vou selecionar Insere ID automático. Dá o OK. Vou apagar aqui, já que eu não criei uma macro para fazer a limpeza. Vou apagar de forma manual. E vou clicar agora no meu ID automático. Ele deu um errozinho aqui. Vamos corrigi-lo. Após meu else, meu contador é igual a ActiveCell.Value. Certo? Então, é o seguinte. E erramos aqui, pessoal. Aqui, ActiveCell é 2E, certo? Vou parar aqui o código. Na realidade, aqui são 2Ls. Observe que quando eu saio do comando, a primeira letra fica maiúscula. Vou parar o código e vou novamente executar. Observe. Então, esta é a macro mais utilizada no mundo inteiro, certo? Observe que ele vai auto-incrementando. Se você gostou, curta, comente, compartilhe. Bora se ajudar. Falou! Tchau! Tchau!